Música Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem aí com vocês? Tudo chique, bacanizado, graças a Deus O palco do momento Belém do Pará Gente, já chegamos aqui Eu esqueci de lavar esse tapete ontem Pra variar, né? Eu sempre derrapando as coisas Aí agora eu vou só dar uma lavadinha aqui e a gente vai correr E engatar Por incrível que pareça, eles chamaram a gente pra engatar Graças a Deus, né? Deu uma boa melhorada, ó Nas carguinhas Água do rio Olha isso Até a gente engatar, já tá seco Porque o solzinho aqui, vocês sabem como é É bravo, viu? Torci Queria lavar as botas Não precisa lavar rapidinho Vou pegar aqui, ó A esponja A esponja vai arraba Eu deveria ter feito isso ontem, né? Mas eu não tava afim, ó Perdi o pique ontem Deixou Pode tirar o barro Se lá onde a gente se engatou Pra passar nesse barro, né? Agora só no pretinho Sem jeito não Não Nossa, esse aqui O arce bom demais Dá um brilho Dá um grauzinho aqui E aí Deixa eu melhorar E aí E aí E aí Vou aproveitar que ele tá frio. Esqueci de zerar aqui, pra saber quanto que vai dar de média, né, até a gente chegar lá. Restaurar, zeradinho, tem que se ver também. Caramba, nem vi que tiraram já o cargueiro lá de trás. Só o ouro. Agora sim, né, ficou chique, gente. Tudo limpinho, lavei, só que minha unha também, né, daquele naipe. Gente, o trem tá apertado aqui. Passou. Suei pra caramba, né, tipo da menina também, hein. Eu fui, tomei banho, nem fui lidar ainda. Lavar roda e coisa que tava muito suja, gente. Eu pensei, ontem, né, porque daí choveu, me desanimou pra lavar. Aí eu pensei, ah, vai assim agora. Mas hoje com esse solzinho, a gente vendo aquela sujeira nos pneus e coisa, eu pensei, nossa, cheira desanimar, viu. Não, 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 tem que sair brilhando, tem que sair nos brilhos. Aí já damos aquela qualificadinha, agora. Só o esgrover. Bora ali então? Bora ali pro QTH de sossego de novo, hein, eu acredito. Oi. Tchau, mulher. Vem, tchau, graças a Deus, ó. Então manifesta, gata. Tá. Aí, ó. Tá. Tirando aqui, porque tem que apresentar, né, no fundo fiscal. Vai ficar mais fácil, ele me enfia em tudo que é buraquinho. Contrato. Ah, já mudou. Depois eu guardo. Vem aqui. Gente do céu. Tô botando tudo de ré aqui, ó. Não tem placa de altura, achei que passava e o troço não passa e agora deu pra bola. É pura lasca, viu? Pensei que nunca ia me acontecer um trem desse. Agora deu pra bola. Pra gente sair aqui, ó. Vai dar cavada. Estreito pra caramba. Movimento. Jesus amado. Agora sim. Esqueceu, né? Aconteceu. Agora o que que eu fiz? Voltei aqui. Pra Bertolini, né? Enfiei aqui embaixo do barracão, o príncipe. Até consertar a caca, gente. Porque eu não tive nem coragem de olhar o que que tinha acontecido na hora ali. Agora, tipo, o que que a gente vai fazer? Vamos voltar lá pra filial, né? Pra gente ajeitar isso aí, porque eu não sei se essa mercadoria pode molhar ou não. Mas por meio das dúvidas, é melhor a gente prevenir, né? Aí o que que eu fiz? Vim pra cá, vou esperar eles arrumarem, né? Isso aqui, eu não sei como que vai ser ainda. Sei que já passei fotos, já foi passado e-mail já pra todo mundo aí, né? Dois chefes. Olha o tamanho da caca. Dá só uma olhada o que que foi que aconteceu, gente. Olha isso aqui. Arrancou a tampa do baú. Só não pegou no aerofole porque tava baixo, ó. Eu baixei ele. Eu baixei e... Aí eu pensei... Antes de sair daqui ainda, eu pensei, eu acho que vou subir, né? Vou subir ele ali pra deixar na altura do baú, porque... Ah, é melhor assim, tá mais... É... Média e tal. Bem no fim, olha, só adeus, viu? Só adeus. Não era pra baixar mesmo, porque daí eu acabei esquecendo. Corre, corre, você aí também preguicinha, né? E depois acabei esquecendo. E aí foi por isso que não pegou no aerofole, porque ele tá abaixo. E outra também. É... Falei, né, com o pessoal, porque fiquei muito triste, gente. Muito triste. Acontece as coisas assim, sabe? Umas coisas na vida da gente que a gente fica sem entender, né? Na verdade. Porque, olha, 16 anos aqui dentro e nunca tinha acontecido isso. Mas, como diz o ditado, quem tá na chuva pode se molhar e é verdade. A gente tá no corre-corre todos os dias, até foi o que eles falaram, né? Tentando aí me consolar, porque eu fiquei bem tristinha, bem pra baixo. Cheguei assim, sabe? Puxa vida. Gente, olha que caca deles. Ah, esse daí arruma aí. Pedala a bicicletinha com o mesmo baú, né? Só ajeita ali. Pra não molhar e vai assim. Porque não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Isso aí é livramento de Deus. Muitas vezes é livramento, né? De coisa pior pra frente. Então, Deus já segurou. Não era pra sair. Não era pra sair. É pra sair só amanhã e pronto. Então, coloquei isso na minha cabeça, né? E vai ser assim, gente. Eu vou fazer o quê? Vamos consertar, então, a caca aí amanhã. Até mesmo porque o tempo, olha, agora tá um sol, um sol de rachar os coco. Mas, pro lado de cá, as nuvens estão muito carregadas. Vai chover. Vai chover. E aqui, pra quem conhece o Belém, todos os dias chove quase, né? Aí eu fiquei com medo. Tipo, vou sair daqui, ali castanhal chove, me molha, tudo essa mercadoria aí. Então, Deus o livre, né? Vai ser pior aí. Então, vamos voltar. A gente espera. Segura um dia aí. E amanhã a gente sai, tudo conforme manda o figurino, né? Vamos sair com o Remendinho. Não era isso que eu queria, mas fazer o quê? Acontece. Acontece. Mas, como eu sempre falo pra vocês, livramento de Deus, né? E tudo que acontece, nossa novelinha da vida real, eu tô reportando tudinho aí pra vocês. E aí, muita gente viu, porque pensa, o trânsito aqui é intenso, é tipo São Paulo. Teve que fechar ali, sabe? Pra voltar. Mas, enfim, deu certo. Graças a Deus deu certo. Só que, queira ou não queira, né? Fiquei tristinha, gente. Fiquei aborricidinha, mas faz parte do show. Então, não adianta, né? Então, é isso aí, gente. Hoje é só. É... Eu vou aproveitar agora, lavar uma roupa. Já que a gente passou pretinho no pneu, minha unha ficou toda lascadinha, né? Eu vou aproveitar, vou lavar a roupa, tirar esse esmalte aí, fazer minhas coisinhas aí, porque vão conseguir arrumar aí pra nós amanhã. E tá ótimo, tá de bom tamanho. Pelo menos a gente vai sair com um problemão aí solucionado, né? Então, é isso aí. Muito obrigada pela companhia. Mais uma vez, não se preocupem, viu? Não se preocupem, porque vai ser solucionado. Graças a Deus eu tava pertinho, né? A hora que aconteceu isso aí. Então, a gente já... Por isso que eu retornei, a gente já ajeitei. Amanhã, da linha na pipa de novo. E eu vou reportando tudinho aí pra vocês o que que eles vão fazer. Como que vai ser feito, como que vai ser consertado isso aí. Pra gente poder pedalar a bicicletinha, tá? Então, que Deus abençoe a todos. Muito obrigada pela companhia. Mais uma vez. E até amanhã, hein? Se Deus quiser, não percam. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.